Música Domingo amanheceu ensolarado na cidade de São Carlos e daqui a alguns minutos o Teatro Universitário Florestan Fernandes recebe uma sessão muito especial do espetáculo multimídia infinito em todas as direções. Essa é uma apresentação em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de São Carlos que convidou os professores e professoras das escolas de ensino fundamental e médio da cidade para acompanhar o concerto. Música O convite feito à Rede Estadual de Ensino foi um brinde à parceria entre o CDMF e a Diretoria Regional de Ensino. Dentre outros resultados, essa parceria levou recentemente ao desenvolvimento de um aplicativo que deve modernizar a aplicação das provas de avaliação da aprendizagem em processo. O diretor do CDMF, Elson Longo, afirma que a apresentação é também um agradecimento à colaboração de professoras e professores no desenvolvimento do aplicativo e destaca a importância de realizações como essas no atual momento vivido pelas universidades brasileiras. Os professores da Rede Estadual de São Carlos estão ajudando muito o nosso centro e foi um brinde que o LAB, juntamente com o CDMF, deram aos professores que ajudaram-nos para fazer essa prova. Foi extremamente complicada e nós demos a eles uma obra de arte, porque nós temos ali a ciência ligada à música de forma muito inteligente, conduzida pelos nossos professores e isso aí mostra que a universidade continua viva, a universidade continua trabalhando para que o povo brasileiro tenha condições de ter melhores dias de vida. Então eu vejo que essa obra para os professores mostrou como é que nasceu a vida. Isso é extremamente importante. Eu acho que foi uma experiência inédita, muito interessante. A gente vê os comentários dos professores que participaram do evento, que eles gostaram muito, porque a gente mostrou uma oportunidade de fazer uma integração do conhecimento, um conhecimento inter e transdisciplinar, dando a oportunidade de conectar ao mesmo tempo conhecimentos científicos com arte, literatura, música, imagens. Ou seja, o concerto é uma inspiração para as pessoas conhecerem mais, principalmente a ciência. A plateia de educadores e educandos recebeu com entusiasmo essa oportunidade, lotando o Teatro Florestan Fernandes e aplaudindo intensamente ao final de cada música. O concerto infinito em todas as direções, inclusive, conta com cinco músicas que foram compostas especialmente para o projeto, cada uma delas inspirada em um dos cinco elementos que eram usados para explicar o mundo no passado. Terra, água, fogo, ar e éter. Ao que tudo indica, o público aprovou a experiência. Eu não gostei, eu amei, eu adorei. Eu fiquei pensando em tantos adjetivos espetacular, sensacional, maravilhoso. São muitos adjetivos para descrever a apresentação. Não tem todos aqui na minha mente agora. Mas eu penso assim, que não poderia ser uma única apresentação. Essa apresentação teria que se repetir muitas vezes, para muitos públicos. Porque foi realmente sensacional. Impressionante. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa, né, ter aberto o curso da rede estadual. Principalmente nós, muitas pessoas, nos vieram a oportunidade de ver. E eu acho que foi um espetáculo maravilhoso. Valeu muito a pena de vir aqui nesse domingo. Eu acho uma oportunidade sensacional. E os professores precisam de cultura, de arte, até para si mesmo. E para poder se sentir motivado. E passar essas informações, esses conhecimentos, a arte, a cultura para os alunos. Se entusiasmar, na verdade, né. Sentir entusiasmado. Acho que é bem isso. Eu adorei o espetáculo, porque eu achei muito interessante essa mistura da ciência com a arte da música e que não precisou de palavras para a música definir o que ela queria definir, dos elementos e da história. Eu achei muito interessante isso e eu particularmente gostei muito. O Concerto Infinito em Todas as Direções é uma promoção do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, com realização da Orquestra Experimental da UFSCar e do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB. Mais informações podem ser conferidas no site do projeto. Música 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 Música